Vamos voltar a redação da TV Cidade Verde, Dídimo de Castro, nosso comentarista esportivo, tem todas as informações pra gente da Copa do Nordeste. Olá, Dídimo. Olá, bom dia e vamos começar com o Campeonato Piauiense, depois iremos à Copa do Nordeste. O Parnaíba tentou o Paulo Moroni pra dirigir o time no Campeonato Estadual, não deu certo. E aí, então, optou por o Paulo Rossi, que estava trabalhando em Piripiri. Caras novas, misturados com os mais experientes. Debaixo de sol forte, os jogadores do Parnaíba treinam para alcançar a forma ideal e o acerto do time para a longa jornada do Campeonato Piauiense. Para o banco de reservas, Paulo Moroni era dado como nome certo. Mas no apagar das luzes, quem acabou ficando com a vaga foi Paulo Rossi. O Paulo Rossi a gente fez a opção por ser uma pessoa que conhece o campeonato, uma pessoa que sabe da realidade do futebol piauiense, foi campeão cearense agora 2014 da Série B, escolhido o melhor treinador e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Para o piauiense 2015, alguns atletas da base farão parte do time e caras novas ainda devem se apresentar no piscinão do Tubarão. Aos poucos a equipe vai se desenhando para o início do campeonato. Até o final da semana, mais dois jogadores devem se integrar à equipe. Para a semana que vem, mais dois jogadores, dois atacantes devem chegar aqui pelo Parnaíba. E ainda com a carência de um zagueiro e de um meio atacante esquerdo, mais dois jogadores, num total de seis, devem fazer parte do time que fará a estreia no Campeonato Piauiense no próximo dia 15 de março. O novo treinador já jogou no futebol piauiense, em times como River e 4 de julho. No ano passado, foi campeão da segunda divisão do Campeonato Cearense e chega no Tubarão com discurso de muito trabalho. Procurar desempenhar o máximo que eu conheci trabalhando com os treinadores e impor seriedade. Procurar fazer um bom trabalho para que a gente busque o êxito, que é o título. O Tubarão deve realizar uma partida amistosa no próximo domingo em Parnaíba, ainda com o adversário indefinido. Será o último amistoso de preparação antes da estreia no Campeonato. Dias de muito trabalho, para quem sabe o clube possa alcançar voos altos em 2015. E agora a Copa do Nordeste. O futebol piauiense volta a campo hoje à noite com o Piauizão Vibrante, que está no grupo C da competição. Vamos ver aí qual é a classificação desse grupo do Piauí Esporte Clube. A liderança do grupo é do time pernambucano do Salgueiro, com 5 pontos na auto, 4 moto, 4 e Piauí, 2 pontos. Moto Clube e Salgueiro vão jogar hoje à noite em São Luís. E o Piauizão vai jogar em Recife. Hoje à noite está aí o jogo de hoje do Piauí, Arena Pernambuco, 22 horas, Piauizão e Náutico. Vamos ver o que faz o nosso Enxuga Rato, na capital de Pernambuco. E o grupo D, frustração ribeirina, hein? Estava terminando o jogo ontem à noite no Castelão. Instantes finais, 0 a 0. O empate era bom para o Tricolor, mas olha aí. Daniel Sobralense, 45 minutos de segundo tempo, hein? O número 10 do Fortaleza. Que pena, hein? O empate era bom demais. Depois já nos acréscimos do jogo, aí a repetição do gol de Daniel Sobralense. E com o jogo já terminando, então estava 1 a 0, mas o pior ainda viria para o time Tricolor Piauí. Esse Daniel Sobralense foi campeão Piauí pelo Parnaíba. Aí está, contra-ataque do Fortaleza, Lúcio Maranhão, segundo gol, 48 no segundo tempo. Terminou o jogo 2 a 0. Como o empate servia aí para o River? E com a derrota de ontem, ficou complicada a situação, não é coisa definitiva. O Xará joga hoje com o Botafogo, lá em João Pessoa, na Paraíba. E esse resultado vai interessar muito ao campeão Piauí esse de futebol. Vejam aí como é que ficou a posição das equipes, né? Nesse grupo D. O Fortaleza agora é líder, tomou o lugar do River. 8 pontos, o Ceará 5. River também 5. Botafogo da Paraíba 0 pontos. Confirmamos que hoje à noite jogarão Botafogo e Ceará em João Pessoa. E o River volta a jogar dia 10 em Fortaleza, diante do Ceará. E aniversário do tidenгаby. E aí E aí Obrigado.